Fala galera, boas lindas, a segunda parte da nossa análise completa de Innistrad, Shadows over Innistrad Remastered pro Limitado, agora a gente vai olhar as cartas pretas, começando com Borrowed Malevolence, preta, instantânea, escalate 2, escolha 1 ou ambos, a criatura alvo ganha mais 1, menos 1, mais 1 até o final do turno, ou a criatura alvo ganha menos 1, menos 1 até o final do turno. Então escalate você paga esse custo pra cada modo escolhido além do primeiro, ou seja, tipo uma split card, né? Você pode pagar uma preta, dar mais 1, mais 1, ou menos 1, menos 1, ou pagar 3 mana pra dar mais 1, mais 1 pra uma criatura e menos 1, menos 1 pra outra criatura, potencialmente até ganhar 2 combates, né? Aí vai a fita, o humano é bem legal, né? Vai a fita, quantas criaturas x1 tem na edição pra matar, né? Quantos combates isso aqui vai ganhar? Se tipo, todas as criaturas são pequenas, relativamente, tem os stats quadrados, isso aqui é fácil de ganhar 1 combate, tá bem ok, né? Porque tem o potencial de ganhar 2 combates de vez em quando. Vê se preta é bem agressivo também pra querer usar isso, né? Parece uma cartazinha ok, botar tipo no D+, Trick simpática, eu vejo um mundo que isso é bem forte, dependendo do tamanho das criaturas que estiverem se envolvendo. Deadweight, preta, encantamento aura, encantar a criatura, é a criatura encantada e ganha menos 2, menos 2. E aí vai de novo o que eu tinha falado de delirium, né? Isso aqui é um excelente enaber pra delirium, que é um tipo que não é muito comum, não é muito fácil, e tira uma criatura, interação barata, né? Menos 2, menos 2 por 1, mana, coisa linda. Isso aqui eu acho que é tipo uma B, se o formato for bem agressivo, eu vejo sendo uma B+, se o formato não for tão agressivo, eu vejo sendo uma B-, mas vai ajudar pra começar tipo no B. Quando descarta um card com Madness, tem que castar logo em seguida ou pode jogar até o final do turno? Não, tem que ser na hora, ô prof. Madness é tipo um trigger, sabe? É tipo um trigger, quando você descarta essa carta, exila ela e aí você pode castar ela do exílio, tem que ser na hora. Ah, se você contar que teve a terceira, Midnight Hunt e Volta do Carmesim, mas de Shadows não. Teve no Mall, na Arena não. Esse sétimo reprint? É, o Cidecoso, é um remaster, né? Então pegaram algumas cartas de Shadows over Ennestrade, pegaram algumas cartas de Lua Arcana, fizeram uma edição e pegaram umas cartas da Ennestrade original, que Ennestrade, Dark Ascension e Avacin Restored fizeram o Arquivo Místico. Então é isso, são vários reprints de edições diferentes, mas são cartas que não estavam na Arena necessariamente, né? Algumas das cartas já estavam, tipo, por causa de Jumpstart, Escambau, mas a maioria das cartas é nova na Arena, é isso. E é uma edição feita pra ser draftada. São, são setes antigos, sim, 2016, se eu não me engano. Edição de Boomer. Mas gostei do Deadweight, vamos lá. Sanitário e um Skeleton. Essa carta já estava na Arena, por exemplo, porque estava em M20. Vamos lá, Preta, Criatura de Esqueleto, 1 barra 2, apaga duas pretas, devolve o Sanitário e o Skeleton do seu cemitério para a sua mão. Só que é uma Engine, né? Se você tiver algum deck, tipo, se você quiser ficar descartando as coisas, né? É mais uma carta de sinergia, você não quer ela por ser um mano, um dois, você pode dar buyback. É se você estiver fazendo alguma coisa suja com isso, né? Então, assim, sei lá. Demais, sinergia demais. É um enabler, né? Um roleplayer, pá. É muito difícil essas cartas que só funcionam em sinergia de avaliar, né? Rebalanceamento? Não, não tem nada de rebalanceamento. As cartas são as de papel mesmo. Aí, as cartas do set principal são válidas no Explorer. E as cartas da planilha bônus, né? Da bônus cheat, são válidas no Histórico. Golcaller's Accomplice. Em color preta, criatura humano ladino, 2 barra 2. Paga 3 preta, exila Golcaller's Accomplice do seu cemitério. Você cria uma ficha de zumbi, 2 barra 2. Ative apenas como um feitiço. Então, 2, 2, 2 com upside, né? Você pode trocar ali por alguma coisa, depois fazer uma ficha do cemitério. Ou mesmo milar isso aqui, fazer uma ficha do cemitério. Cartinha legal pra dar um valor extra ali no deck, né? Dar um valor pro seu self mil. Essa é tipo uma C menos. Drop 2 razoável. Card advantage, meu. Valor. Todas as cartas de valor dessa edição são um valor lento, né? A gente não tem nenhum overseer que, tipo, já gera o valor na hora. Graf Hats. Em color preta, criatura rato, 2 barra 1. No começo combate no seu turno. Se você é dono e controla Graf Hats e uma criatura chamada Midnight Scavengers, exilhas, então Meldias em Shittering Host. Legal. Então, pra quem curtiu Meldias em Brothers War, Meldias em Brothers é uma mecânica originalmente de lua arcana, tá? O Midnight Scavengers a gente vai chegar, mas é um 5 mana 3, 3. E quando entra, você pode devolver um card de criatura com o MV 3 ou menos do cemitério pra sua mão. No caso, você joga o rato, troca o rato, faz scavengers. Devolve o rato. E aí, turno seguinte, você joga o rato e vai embora. Já faz um Meldi. O verso, galera, é um 5, 6. Ímpeto ameaçar. Quando entra no campo de batalha, é outras criaturas que você controla, ganha mais 1, mais 0 e ameaçar até o final do turno. Bem bacana. E é uma galera fundida com os ratos. É genial, né? Essa edição é muito brava. Então, Graf Hats, ok, né? A fita é que o Midnight Scavengers é incomum. Se você não tem Scavengers, eu não acho que você quer botar rato no seu deck, sabe? É mais que você tenta viver o sonho. Porque 2 mana, 2, 1, não tem tipo, é muito fraquinho. Mas é a hora que você... O Scavengers é uma carta boa por si só. Né? E aí, eu acho que a hora que você já tem o Scavengers, você começa a pegar os ratos. Porque, se meu dá, isso aqui é muito forte, velho. 5, 6 ameaçar aqui. Dá ameaçar pros seus bichos, saca? Bem brutal a carta. Então, sei lá. Isso aqui é tipo uma D. Mas aí, se você tem Scavengers, sobe. Grotisc Mutation. Em color preto, é instantânea. Criatural ganha mais 3, mais 1. É Lifelink até o final do turno. Ah, olha. Bem, bem sisme negro essa arte. Dá hora também. Mas 3, mais 1. Lifelink é coisa, hein, velho. O bicho troca... Nossa, você vai ganhar aí um 5 de vida da sua instantânea de 2 mana. E ganhar um combate ainda. Mesmo que você não ganhe o combate. Você tá só trocando pra cima. Você ainda vai levar um caminhão de vida, velho. Imagina quando você tem um bicho grande que faz isso. Tipo, você enterra o jogo. Só que eu gostei. Mas 3, mais 1 é bastante coisa, velho. Mesmo sendo 2 mana. Acho que isso aqui dá muito valor. Pra mim, começar isso aqui nascer menos. Eu até vejo sendo mais alta. Acho que até é C, na real. Nossa, achei essa carta absurda, né? Valsamacabra. Color preto é feitiço. Devolve até 2 cards de criatura do seu cemitério pra sua mão. Então descarte 1 card por 2 mana. Você tem que ter uns terrenos extra, né? Mas você também pode usar isso aqui com o Madness. Nós no late game, imagina. Joga isso, compra 2 e já faz um Madness. Nossa, é muito valor. Sinergia C. Talvez qualquer deck preto queira a primeira cópia. Vamos ver o que tem de Madness exatamente, né? Mas no contexto, assim, parece bem bom. Olivias Dragun. Em color preta. Vampiro Amok 2-2. Descarte 1 card e Olivias Dragun ganha voar até o final do turno. Tá aí o seu enabler de Madness, né? Cartas que descartam cartas de graça. Isso aqui também pode te dar um delírio. No meio de um combate, assim. Não sei se tem coisa com estática, com delírio. Eu acho que não. É... Ok, razoável. C. Sinergia C+. Quanto mais Madness você tem, melhor isso aqui fica, né? Porque você está ganhando desconto nas suas mágicas, fazendo instant speed. Sinergia C+. Alms of the Vain. Alms of the Vain. Duas pretas. Feitiço. O oponente-alvo perde 3 de vida e você ganha 3 de vida. Madness preta. É um Burn Spell, né? Burn Spells não são muito bons no Limitado. O fato de isso aqui ter Madness e poder gerar valor com alguma coisa e ainda castar a carta, saca? Fazer válsula macabra, que isso aqui já está bem legal. E 3 até que é bastante coisa, né? Ou se o deck é hiperagressivo. Se tem, tipo, um hack dos Agro Madness, que é muito agro. E você tem múltiplas cópias disso para ter, tipo, um alcance, assim. Sinergia D+. Sinergia D+. Também, tipo... Muito difícil, né? Acho que Tier List nunca foi tão inútil igual nessa edição aqui. Mas a gente está aqui para ler as cartinhas, né? Vamos lá. Crow of Dark Tidings. Crow of Dark Tidings. Duas preta. Criatura Zumbi Pássaro. 2 barra 1. Voar. Quando ele entra no campo de batalha ou morre, você tritura dois cards. Ah, valorzinho, né? 3, 2, 1. Voar. Se, eventualmente, Mila 4 for, tipo, o equivalente a comprar uma carta no seu deck, né? Ou meia. Só que é quase uma Spying Overseer. Pode ser, tipo, um C, esse corvo. Sinergia C também. É tudo carta de sinergia, gente. Não adianta ficar botando sinergia C em todas as cartas. Liliana Zelite. Duas pretas, 1 barra 1, Zumbi. Ganha mais um, mais um para cada card de criatura no seu cemitério. Não. Isso aqui já parece bem pior, né? Porque se você não Milou antes, o bicho é 3 mana 1, né? E aí, se você não tá... Se você, tipo, tá jogando o jogo naturalmente, jogar isso aqui também não é aquelas coisas. Você tem que tá muito pesado no Self-Meal, né? E aí, provavelmente, você tem uns payoffs melhores, velho, do que um 3 mana 4-4, um 3 mana 5-5. E assim, precisa que ser um 3 mana 5-5 é um trampo, né? Talvez tenha um deck de Self-Meal que quer isso aqui e aí ninguém mais quer. Então, você vai pegar a tarde, saca? Tipo, as cartas que você vai pegar na roleta e vai ser uma peça de arquétipo. Mas isso aqui pra mim parece, tipo, um D. Merciless Resolve. Duas pretas instantâneas. Como custo adicional pra jogar essa mágica, você sacrifica uma criatura ou terreno. Compre dois cards. Vai comparar Deadly Dispute com isso aqui, né? Nossa, muito ineficiente, velho. 3 mana. Você pode, em teoria, late game, você compra isso, sacrifica um terreno e compra duas. Mas, nossa, isso aqui é tipo uma D. Achei muito fracona. D menos, pá. Só ruim. Trabem Full Bloods. Duas pretas, criaturas, zumbi, cachorro. 3 barra 2. Ele ganha mais um, mais um e ameaçar enquanto você tiver Delirium. Tá, então a gente tem Delirium estática. Um 3 mana que vira um... 3 mana, 4, 3, ameaçar no Delirium. 4, 3, ameaçar é carnosinho, né? Bastante coisa, mas... 3, 3, 2. Talvez num deck pesadão de Delirium isso aqui seja ok. Parece tipo ser menos. Sinergia ser menos. Gavin Unhollowed. 3, preta, criatura zumbi, 2 barra 4. Toda vez que outra criatura que você controla morre, coloque o marcador mais um, mais um. Unhollowed. 4, 2, 4. 4, 2, 4 é razoável para bloquear, né? Mas aí para crescer... A zumbi, então, tem tipos. Mas não me chamou muito a atenção, não. Tipo, ser menos também. Exemplo do Necrosquito, tanto que a carta era horrorosa, né? Ainda voava. Confunfa Delirium. Vamos lá, repetindo. Você tem Delirium enquanto tiver 4 ou mais tipos de cards no seu cemitério. É igual aquela criatura do Fênix lá, meninas vindo do Fênix. Então, você tem no cemitério criatura, artefato, encantamento e terreno. Você tem Delirium, saca? É tipo isso. 4 tipos diferentes. Você tem uma criatura, artefato, ela conta 2. E assim por diante. Em breve vai ter batalha também, sim. Não no limitado de Shadows of Enistrad, mas vai. Jesus Biden. Duas preta preta, feitiço. Você cria duas fichas zumbi 2 barra 2 e tem Madness duas pretas. Agora isso aqui é insano, hein? Nossa, Imperial Wolf, velho. A nova Imperial Wolf com Madness ainda. Você tá fazendo turno 3 com a Olivia's Dragon. Que bagulho disgusting, velho. É comum. Nossa, que paradinha disgusting. Isso aqui é tipo uma B. Eu vejo um mundo fácil que é B+. Isso aqui tem muito cara de melhor comum, preta, tipo... 2 Deadweight, uma B- e só uma B+. Que cartinha grosseira. Weirded Vampire. Olha essa arte, velho. 3 preta. Criatura Vampiro Horror 3-3. Madness 2 preta. Ah, só compara essas cartas, mano. Tipo, sei lá. Seu deck quer tanto um Vampiro assim, sabe? Um spell off tribal de Vampiro nervoso. Pra você querer um 3-3 ao invés de 2-2-2, né? Você não vai ter sempre a opção. Mas isso aqui me pareceu bem mais pai, assim. Tipo, demais. Nada especial. Certain Death. 5 preta. Feitiço. Destrói criatura alvo. Seu controlador perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Olha como que é a edição de Boomer, velho. As remoção preta comum são peso morto e isso, sabe? Tem nada no meio, tipo... Que mata uma criatura de boa, saca? Seis mana, velho. Seis mana. Tá de sacanagem, mano. Sei lá. C-. Pior que isso aqui talvez é jogável ainda. Começar no D-. Talvez seja mais jogável que isso, mas... O Drem 2 é legalzinho, mas... E aí, Morkruti, Necropod. 5 preta. 7-7. Ameaçar. Lesmo Horror. Toda vez que ataca ou bloqueia, você sacrifica outra criatura ou terreno. Drawback pesadão, hein? Mas 7-7. Ameaçar também é... Razoável. Você não precisa atacar muitas vezes pra ganhar com isso, né? Mas mesmo se o oponente toma, tipo... Vamos levar 3 bichos junto, né? Leva só 2 e você perdeu a criatura em um terreno pra trocar por duas criaturas. Vai ser uns bagulho grande, sei lá. Isso aqui acho que é tipo uma D. Power Criar, então. Exatamente. Fire, Fire Design. Toda carta que tem que ser fun, inviting, replayable ou exciting. Aqui a galera não tinha essa preocupação. Você podia botar umas cartas lixo. Isso aqui é tipo uma D, velho. Talvez isso é um income, sei lá, mas... Vamos lá, galera. Incomuns. Graph Harvest. Preta. Encantamento. Zumbis que você controla tem ameaçar. Paga 3 preta. Exile um carro de criatura de seu cemitério. Você cria uma ficha de zumbi preto 2 barra 2. É uma engine, né? Sim, devagar é demais. Mas pelo menos faz alguma coisa além de ficar fazendo ficha, saca? Mas é uma engine aí. Talvez nem necessariamente você quer pro deck de zumbi. Mas tem tipo um deck de controle. É que você tem que ter muita criatura pra ligar isso aqui, né? Então como é que é esse deck exatamente, saca? Mas assim, o plantio vai ficar trocando, trocando, grindando. E aí depois fazer uns zumbis. Tipo... É outra build around demais. Eu não consigo ver onde essas cartas jogam. Essa que é a fita. A gente tem que jogar com as cartas. Porque assim, não tem muita coisa obviamente boa, sabe? Especialmente incomum, mas incomum é uma esquisita, né? Indulgente aristocrate. Preta. Criatura vampiro nobre. 1 barra 1. Lifelink. Paga 2, sacrifica uma criatura. Coloca o marcador mais 1, mais 1 em cada vampiro que você controla. Então tipo, tem coisa que faz ficha de vampiro, sabe? Você vai... Xuxar vampiro. Isso aqui parece bom na real. Um tribal de vampiro pelo... Você tá afetando a mesa na 1. Um... Um lifelink. Talvez é uma coisa. Você vai ganhar uns dois indivíduos ali. E depois tem a ameaça de transformar as remoções em marcador em tudo. Isso aqui parece bom na real, né? Se você tem bastante vampiro. Tipo, C mais, né? Sinergia C mais, alguma coisa assim. Tô com bastante vampiro no deck. Call the... Ah, aí, ó. Tá, entendi. Call the Bloodline. Em color preta, encantamento. Paga em color. Descarte um card. Você cria uma ficha de vampiro com lifelink. Ative apenas uma vez cada turno. Tá. Tá. Então, você vai fazer isso. Agora, todas as suas cartas com Madness vêm com um vampiro junto, saca? Com uma ficha. E aí, isso aqui fica insano, velho. Insano. Tá, interessante. Isso aqui é tipo uma Build Around. P menos, sei lá. Deck de Madness. E depois você pode trocar seus terrenos por ficha. Mesmo que seja uma vez cada turno só. Tipo, baratinho. Interessante. Olivia's Bloodsworn. Em color preta, 2-1 voar. Não pode bloquear. Paga vermelha. O vampiro alvo ganha ímpeto até o final do turno. Olha só, mano. Nossa, Rakdos agressivão, hein? Essa ativada aqui é bem interessante. Mana extra da ímpeto pros seus bichos. 2-2-1 vai. Não pode bloquear. Uma carta mega agressiva, né? Mas então você tá no Rakdos. Então os bichinhos com Life Link. Gostei disso aqui. C mais. Não, acho que não é um motivo pra você jogar de vampiro, mas é uma boa recompensa. O verso 4-3. Quando essa criatura se transforma em bruxa possuída pelo demônio, você pode destruir a criatura alvo. Oh, bacana, hein? 3-1-2-3. O corpinho ok. Depois vira um... É tipo uma chupa cabrona parcelada, saco? Você tem que dar uma construidinha pra ter o delírio. Mas essa aqui eu achei bem legal, velho. B. Na moral, o cara tá forte. É a véia do X? Nossa, não tem ideia. Que X é esse? Mas enfim, bota fé. Pick the Brain. Duas pretas. Feitiço. O oponente alvo revela a mão. Você escolhe um card que não seja terreno e exila. Aí se você tiver delírio, você vai olhar a mão, o cenitério, etc. Pegar todos os cards com o mesmo nome. Fazer tipo uma lobotomia. 3 mana por descarte no limitado. No máximo, sideboard, né? Sideboard. A Cursed Witch. 3 preta. Humano xamã, 4-2. Mágicas se oponentes conjuram que tem como alvo a Cursed Witch. Custa 1 a menos pra conjurar. Quando ela morre, você devolve pro campo de batalha transformada. Sob seu controle, anexada ao oponente alvo. Ah, então isso aqui é um drawback, né? Remoção nela custa 1 a menos. Infectious Curse. Encantar o jogador. Mágicas se você conjura o que tem como alvo o jogador encantado. Custa 1 a menos pra conjurar. Irrelevante no limited, né? Começo da manutenção do jogador encantado. Que o jogador perde um de vida e você ganha um de vida. Ah, então 4-4-2 que morre num... Morre num encantamentinho da Kaia lá. Ah, achei meio paio, hein? 4-2 é um statline bem... Bem pobre, mano. Achei meio paio. Tipo, C, C mais. Talvez o formato é super devagar. Esse coisa faz muita diferença. Quanto... Nem que isso aqui deu dois drens e você já tá feliz já, né? Já foi um vampire spawn da vida. Ah, acho que é um C mais. Biting Rain. Duas preta preta. Feitiço. Todas as criaturas ganham menos 2, menos 2 até o final do turno. Madness. Duas preta. Osso, hein? Pra você, tipo, fazer o Madness... Tem que ter uma criatura que vai fazer o Madness e ela vai morrer pro bagulho. Pra você fazer na 3. Pra você fazer na 4 já é meio devagar demais. Isso aqui eu não gostei, não. Sai de borde. Talvez os bichos são pequenos mesmo. Isso aqui mata muita coisa. Mas... Não só sai de borde. Haunted Dead. 3 preta. Criatura zumbi 2-2. Quando entra, você faz 1 espírito, 1 barra 1 com voar. 4 mana por 1-2-2 e 1 voar, ok? Paga em color preta. Descarte 2 cards. Devolva o Haunted Dead do seu cemitério para o campo de batalha virado. Oh, essa carta é boa, hein? 4 mana, 1-2-2 e 1 espírito. Fica voltando do Grave depois. Descarta ali 2 cartas. Faz 1-2-2 e 1 espírito. Essa aqui eu achei interessante, mano. Essa aqui eu achei bem interessante. B também. Acho que B mais no bagulho que faz fichos. Eu achei muito alto. Midnight Scavengers. 3 preta. É a do Melde, tá, gente? 3-3. Quando a gente pode devolver um criatura com MV3. Aumento do cemitério para a mão. A gente tem isso aqui 4-4. Em Wony é bem ok, né? Com Tóxico 2. E ela faz o Melde. Essa carta você pega, velho. Pega e usa. É tipo um B-. Um coveirão, assim. Tipo um B- ok. E aí depois você vai tendo rato. Sobe, né? Você tem duas disso. E um monte de rato. Ela já sobe ainda mais. Ok. Rise from the grave. 4 preta. Feitiço. Coloque o card de criatura-alvo de um cemitério. No campo de batalha sob seu controle. Aquela criatura é um zumbi preto. Em adição às suas outras cores e tipos. Renate. Nunca é uma coisa, né? A gente sempre acha que vai ser uma coisa. Nunca é. É tipo um D+. É. Handmade 5 humano é osso, né? Não é ruim, ruim. Mas tem que ser uma coisa braba, né? Rootless Dispossal. 4 preta. Feitiço. Como custo adicional para conjugar essa mágica. Descarte um card e sacrifique uma criatura. Duas criaturas-alvo. Cada ganha um menos 13 e menos 13 até o final do turno. Pô, descartar um card e isso aqui fica uma criatura. Isso tá de brincadeira, hein, velho. Tá se dando um 3 pra 2. E assim, pra você fazer uma coisa com Median, você tem que ter mais mano. O bagulho já custa 5. Não gostei, não, viu? Isso aqui, pra mim, é tipo uma D. D menos, né? Sai de borde. Nossa, horrível, horrível, horrível. D. E aí, por fim, Dusk Fister. 5 preta-preta. Criatura vampiro, 4 barra 5. Se você tiver delírio, ela custa 2 a menos. Ou seja, 5 mana total. E tem voar. O que que é isso, mano? 7 mana, 4, 5 voar. Às vezes custa 5. 5 mana, 4, 5 voar. Se você tiver 4, 5 voar, é grande, mas... Putz, tem que ter trampo pra ela custar 5. Sei lá. Talvez isso é melhor do que eu tô achando, mas aquele negócio não faz valor quando entra. Quantas remoção mata isso, tipo, limpo, né? Mas, olha, eu não gostei, né? Ser menos, assim, no máximo, eu acho. Sendo bem. Tentando dar uma... Tentando dar um desconto. Pra mim tá mais pra demais, na real. É, com certeza. Era alto, era baixo, assim. Mas, é. Ah, é grande, né, velho? Se passa a ser mais. D menos, c menos. Acho que o D mais eu tô muito baixo. 4, 5 é grande. Então, essas foram as cartas pretas. Galera que tá na Twitch, não sai daí. Então, começados vermelhas. Galera que tá vendo no YouTube, valeu. E até a próxima.